se eu contar uma coisa para vocês vocês prometem guardar segredo um babado eu tenho certeza que você que tá aí vai gostar não vai gostar de saber mas vai gostar de receber esse babado não tem as amigas conversando e é do céu tem um babado para falar para tudo sabia que fulano mas sério brincadeira foras a parte velho eu começo nesse vídeo aqui com vocês bem aleatório tá porque assim aconteceu uma parada que me deixou preocupado vamos dizer assim eu vou mostrar para vocês aqui eu não vou falar antes de mostrar entendeu espero que vocês também entendam a situação bom seguinte eu tava aqui mexendo no WhatsApp resolvi olhar uns status vamos dizer assim e velho parece que algo me induziu a olhar status porque eu particularmente nem gosto de olhar status principalmente do WhatsApp aleatoriamente eu fui e velho eu acabei de ver uns status do Valdemar que já tá quase sumindo ele postou ontem 4h30 da tarde o status é esse aqui ó ele tirou a foto do perfil postou ontem 4h30 da tarde esse aqui ó o problema é que às vezes o relacionamento termina mas o amor continua vivo no coração beleza ele postou isso deve ter rolado alguma coisa como rolou mas normal só umas indiretinha porém eu comecei a ficar mais despreocupado o que gera que isso é rapaz foi mal rapaziada continuando beleza ele postou isso só que depois ele postou em seguida essa outra parada aqui às vezes amamos a pessoa errada daí perguntamos a nós mesmo como eu pude dar tanto amor para essa pessoa pessoa ela não merece pessoas que foi perda de tempo mas melhor é não pensar assim aí blá 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 o que tem muito dentro de si o que faz sem que é blá 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 bom é um texto aqui como vocês já podem ver já tá ficando tenso essa parada porém ele postou depois outros outros status um coração partido velho porém a agatha também colocou mas pelo que eu vi aqui o da agatha já sumiu velho era para me ter pintado para mostrar para vocês porque o dela não tá mais aqui deixa eu ver se eu printei bom eu printei velho eu printei porém eu printei não sabe nem com o número dela que eu segurei assim na imagem mas olha o que ela postou velho às vezes um relacionamento precisa acabar antes que ele acabe com você ela postou isso nos status e tipo assim eu fiquei besta entendeu porque eu tava na rua eu vi esses status quando eu vim chegando na casa da queda para poder fazer esse vídeo aqui o status não tá mais porém eu tinha pintado já pensando nisso oi oi tu é com bafo de onça de de fossa poder essa moça que vai ficar rodeando aqui diabo bom então é isso que aconteceu o que que acontece que eu vou fazer aqui eu vou tentar descobrir essa história aí sem me adentrar na vida particular das pessoas né eu vou lá na casa do Valdes agora vou chamar aqui a queda chamar o ele chamar o diogo também para gente comer um pão com mortandela e guaraná lá na casa dele entendeu só para conversar vamos ver como é que vai estar a situação dele se vai estar triste se ele vai estar mais de boa se ele vai falar por si só bom eu não sei mas eu vou falar agora vou só chamar aquele aqui e volto com vocês daqui a pouco valeu presta atenção nada de tipo assim entregar o jogo viu vamos tentar perguntar de uma maneira educativa tá bom que é de parar que tá essa boca não a educação não se fala que vou mexer amanhã tem que tá bom tá bom ó ó ele de alguém mano costa aqui costa aqui papo de onda vamos tentar arrancar do Valdes só para ver como tá situação beleza ver se ele terminou só foi um surto coletivo mesmo mas sim conversando ali vamos mandar alguns toques em co jogar o ver para colher uma dúvida eu vou fazer igual o DJ Google eu tava na eu vou lá a brincadeira calma nosso amigo tá passando por um pouco caro né não é não é revoada não ele disse que tá ali esperando na frente então com os pauzinho aqui e aí joe eu e os testes surdo está luado mano calma aí que nós chegamos aqui para poder fazer uma paradinha não deixa eu estacionar também né ah então de tiração mesmo né deixa o motorista calibrar aqui logo tá ligado sem muitos manuseios eu pegar aqui esses pão e aí Valdex só de boa mano cadê pega uma cadeirinha ali para nós sentar aqui trocar as ideias conversar aqui trouxe aqui uns pãozinho com mortandela para nós para lembrar que no tempo de infância viu não é mesmo tempo que a gente se juntar na calçada conversando comprava um Guaraná uns pão e uma mortandela você vai sentar nessa que é mais confortável entendeu bote aqui bote aqui ninguém vai atropelar não ou vontade de puxar viu ou vontade de puxar viu bem na hora aqui ó pãozinho com mortandela velho para lembrar os velhos tempos não mano eu não sei o que falei como é que tá as coisas o homem o homem na vida fica aqui de botão tocando ideias sossegadamente ó seguinte pega aqui bora ele vai servir o Guaraná para nós não toma um meu benzinho você nem pode estar bebendo Guaraná viu você nem pode garoto Emanoelis aqui meu mano esse dedinho lindo é a armaria é aí pai o copo Oxe o bicho tá luadão velho pode estar aí Valdex volta aqui mano nós estamos aqui no bairro no bairro está era era é da vida aqui gostei um gostei laranja laranja eu só quero um gosto de roupa e não tem gosto de desempregos apertando doido para acontecer um desastre né e eu tava torcendo eu ia e não diria nada que é mais roupa para mim para que inimigo se eu tenho uma queda era mais roupa para lavar e ainda trabalha melhor não foi maluco não tô brincando me dá uma mortanda vou dar calma aí Valdemar mas e aí me conta como é que eu não sei lá um olha olha tô falando eu vou tomar uma volta da lua pelo amor de Deus Oxi eu acabei de acordar agora acabou de acordar essa cara essa cara essa cara essa cara não é de sono parece de choro não parece não parece não dormiu chorando mesmo tá chorando mano nossa e homem não pode chorar não pode não porque eu sei que eu não sabe mais igual a gente exatamente ele mano tem que botar essa mão por último ele botar essa irmão por último onde ele tá limpo é que ele é comando ó minha irmã só tá suja porque eu peguei na quebra entendeu não dá um pedaço de pão aí é galera eu vou comer aqui porque não tem como comer com uma mão só né meu Deus vai ajudar o Júnior vai essa foi massa bom família é como vocês viram eu parei lá o que foi o que foi o que acontecer tenho certeza que eu vocês vão saber então deixa o tempo consertar isso aí tô torcendo para eles vai espero ter tudo certo e que eles voltem a ficar bem logo preocupado mas enfim é isso tamo junto só queria compartilhar esse babado com vocês deixa o gostei aí tá esquece não comentar também e é isso fui e aí 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 e aí